O amor sempre vence, a dor é como um punhal cravado em nossos corações, quanto mais nos mexemos, mais a ferida aumenta. Fique então na quietude e com a paciência espera a ação dos anjos para libertar da dor pungente. Esses anjos estão permanentemente junto a nós, esperando que a porta confiada seja aberta. Como e por que demoramos tanto para dar acesso aos poderes universais? O livro maior do mundo só tem uma página e uma única palavra, amor. Cuidando de todos estamos. Compreendemos que o vosso entendimento esbarra nas fronteiras do medo. A luta pela sobrevivência material vos torna relutantes e, às vezes, inacessíveis, criando paredes e divisórias que turvam vossa visão. Só podemos dizer que todo bem é forte porque está dentro da lei do amor, por isso vence sempre emoção profunda, palavras não cabem. Presença de amor, consolando e apaziguando a todos. Tudo segue dentro dos desígnios e planos perfeitos. Hora de silenciar e de orações, nada de interpretações. Apenas orem na paz de seus corações. Deus conosco. Olinda, 24 de setembro de 2023.